Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição hein Fala galera, só um lembrete antes de começar este vídeo Não se esqueçam aí de arrumar galera, para quem é inscrito e para quem está chegando agora As configurações do canal para vocês receberem nossas notificações Tanto no seu smartphone, quanto no seu e-mail Bom, isso é simples e fácil, você vem na tela principal do nosso canal Serumontes Connect Na lateral direita galera, onde está aí inscrito Você vai ter essa ferramentinha aqui ó, vou estar até dando um zoom para vocês A gente vai clicar nela, vai carregar essa tela e vocês vão deixar essa caixa selecionada Galera, enviar para mim todas as notificações deste canal Vocês vão deixar ela selecionada igual está aqui E vão clicar em salvar Pronto galera, no seu computador já está feito E galera, no smartphone também é bem simples Nós vamos no aplicativo do YouTube Nós vamos aqui pesquisar o nosso canal Nosso canal carregado está lá, tela principal do nosso canal Nós vamos aqui na lateral onde está o número de inscritos galera E tem esse sino Nós vamos clicar nele Está vendo, eu desabilitei, dei ok Agora a gente vai habilitar de novo E está lá, você receberá notificações sobre cada vídeo novo deste canal Bom galera, era isso, nossa notícia urgente Bora ficar com o vídeo Se divirtam, valeu Fala galera do canal Sermontes Beleza, aqui quem fala é o Sermontes Galera, estamos aqui com um belíssimo jogo de uma bela franquia chamada Five Nights at Freddy's Para quem assistiu o primeiro vídeo Eu estava em um quarto um pouco diferente deste daqui Porque eu mudei de casa novamente Então, acontece Acontece, é a vida Mas vamos parar com esta enrolação E vamos jogar Mas antes, uma coisa Aqui na descrição Está o link dos nossos canais parceiros Entre nos canais deles Eles vão gostar Tipo assim, tem um conteúdo bacana Vocês também irão gostar, tenho certeza disso E também, aqui na descrição está o link da G2A Os melhores preços com os melhores jogos Ou é vice-versa Os melhores jogos com os melhores preços Deve ser isso E também, para quem ainda não é inscrito Se inscreva Para receber nossas novidades, lógico E também estamos nas redes sociais Facebook, Google+, e Twitter E por favor, estorem o botão de like Mas bora parar com esta enrolação toda E vamos começar a tomar susto Aqui, as para de ver Bonitica, Fred Aqui, pá Nada, nada Nada, nada Opa Ô, viado Ó, já fui no banheiro Pelo menos umas três vezes Eu sei que pode ser um pouco Desenvolvente Mas É meio que um dia lento Você sabe Bem-vindo ao Fred Parece tudo normal ainda Muito normal Engraçado é que eu sou muito arregão Para jogar esse tipo de jogo Ou seja, eu sei que eu vou tomar susto Mesmo sabendo que tem susto Mesmo sabendo que quando esse contadorzinho chegar a zero Blá, blá, blá Acabou isso Acabou isso Mas realmente não há nada a se preocupar Opa Os personagens animatronicos aqui Do get a bit caught me in the eye Ok, para de falar, tio Eu já estou com 82% de bateria Uma hora da manhã ainda Meu Deus Vai, 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 vai Cara, eu já perdi 23% de bateria 23% Ah, biado Aí ele vai e aparece aqui na minha frente já Nossa, ele fica muito bolado Eu estou com um arrepio sinistro na minha espinha já Ô, viado Faz isso comigo não, tio Por favor Três da manhã 60% Vamos lá Mais três horinhas Vamos lá Mais três horinhas Para o titio ser humano E se não ficar abafado Ah, tica Fala merda, tica Estou abafado já Ô, tica Cadê você? Ô, viado Eu sei que o bone vem daqui Então, a tica vem daqui Quero nem saber Vai, merda, tica Opa Ai, bone Ô, fred Onde é você, bone? Tica Bone Ai, meu Deus Quatro da manhã 43% Tô engolindo em seco aqui Ah, viado 34% Quatro da manhã Tica, eu sei que você tá ali Cadê? Cadê? Tá, fred Nossa 27% Uuuuui, caramba Arrepiou até Até os cabelos do saco Até os cabelos do saco O bone ainda tá ali Vai, cinco da manhã Vai, vai, vai Ajuda o maluco Tica Tica, ok Caramba 17% Cinco da manhã ainda Situação tá, ó Tô aqui tendo um infarto Do miocárdio Ô, bone Ô, bone Ai, vocês querem me ferrar, né? Ai, merda Que barulho foi esse? 8% Ai, 6% Tica tá ali Ok Três pun... Ai, me ferrei Dois Primeiro dia Cara, o primeiro dia foi tenso Nossa, tô com uma dor T tremenda no meu braço Tô com 96% No 95% já Meia-noite Ai, ali, aqui Se você não encontrar algo Ou alguém Em suas câmeras Be sure to check the door light You might only have a few seconds To react Not that she would be in any danger, of course I'm not implying that Tá, até agora tá tudo bem Tá, até agora tá tudo bem Uma da manhã Gastei 14% Já é Alguma coisa boa Mas, enfim Eu tenho certeza que você tem tudo Tudo bem Tudo bem Eu vou falar Até agora Tchau Ai, o Bonnie saiu Bonnie, cadê você? Ah, merda Aqui, Bonnie Ok 78% Filho da égua Ai, ferro Cadê você Tica Eu vou fechar as duas portas Vou olhar de novo Tá, tem algum Ai, o Bonnie Bom, possivelmente Eu vou ter um infarto Do minha carga Hoje, possivelmente É meu último jogo Bom, eu queria que vocês curtissem ele Dessem likes Só pra ajudar meu irmão Na divulgação e tal Porque Ele vai precisar Cadê você Tica Meu Deus Gastei Tecnicamente Metade da minha energia E são duas da manhã O Bonnie saiu Ai, filho de uma égua Tá dando até ânsia de um bônito Nossa Dessa vez pegou muito pesado Vou tentar mais uma vez E vamos que vamos Noite 2 Simbora Vamos lá São meia noite Tenho 97% da bateria Ah, Bonnie Mas já, cara Você nem esperou Você já me deu um susto Vai, vai Vai, merda Vai, merda Não, se você aparecer Ah, filho de uma égua Ah, filho de uma égua Uma da manhã Uma da manhã 24% do gasto Ai, parou Graças a Deus Ai, o Bonnie vai Aparece na minha frente Ah, para Não Ai, Chica Tá, você tá aí Bonnie Ai, Cristo Cadê você Cadê você, Bonnie? Vai Da merda Tá, o Bonnie tá ali Bonnie Tica Tá, tá muito perto Bonnie, vai, merda Duas da manhã 53% Tá, isso já é um progresso Eu tô te vendo Miserável Vamos lá Antes de chegar em 25% Ai Antes de chegar em 25% Tem que dar 3 da manhã Por favor Estão muito parados No mesmo lugar Ai, isso vai dar merda Já deu merda Porque eu tenho 33% Porque eu tenho 33% E são 2 da manhã Olha Olha o tamanho da merda O tamanho da minha cabeça E olha que minha cabeça não é Não é pequena Mas aqui, ó Essa circunferência Ai, eu me ferrei A Chica vai me matar agora Porque eu não achei ela Bom, o Bonnie tá ali Ah, a Chica ali Volta Ai, filha da mãe Sai daqui Sai daqui 13% Seis Seis Cinco Quatro Três Dois Um Tem uma Gretinha Que é aberta Vai ser o suficiente Pra me matar Tchau 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 Ai, merda Não Vai 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 Ai, caramba Então, galera Ficamos com essa jogatina De Five Nights at Freddy's Se vocês gostaram do vídeo Por favor Se inscreva no canal Logo aqui embaixo Dê um like no vídeo E também compartilhe este vídeo Em suas redes sociais E também estamos nas redes sociais Facebook, Google+, e Twitter E galera, por favor Dê uma olhada aqui na nossa descrição Tem o link dos canais parceiros E também, só pra não esquecer Os melhores jogos com os melhores preços Só na G2A Link na descrição Então é isso aí, galera Aquele forte abraço Valeu E mais sustos E fui